Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui, voltei hoje, estou aqui com muitas floridas cheirosas, cheirosas, pensa o cheirinho delícia que está aqui e olha só como que está essa daqui, eu achava que era a L5, mas na verdade é a L14 e já desbotou um pouco mas o que eu vim hoje fazer aqui com vocês é uma rifa pessoal, uma super rifa, apenas 10 reais o número e vocês vão concorrer a 6 plantas, não são 5, dessa vez eu vou fazer com 6 plantas, 6 lindíssimas plantas essa daqui é a Black Love, lindíssima negra, essa daqui é a LM4, gente, aquela que eu tenho aqui, que é a minha grandona, gente é da minha planta, da minha planta, essa daqui é a Ciclope, olha que coisa mais linda, a Ciclope está aqui com botões olha aqui, botões aqui, não quer pegar, olha aí, de longe mesmo, tomei um banho de água aqui, viu, parece que foi de propósito essa daqui é a Ciclope, está vendo, está com botõezinhos aqui, botõezinhos aqui e essa daqui é a TS324 eu vou colocar as fotos de todas elas para identificar, mas essa é magnífica essa daqui é a Triple Wish, olha só, com botões, gente, cheia de botões uai, Dori, mas aqui só tem 5, vamos fechar aqui, olha só, gente, olha quem vai entrar no pacote a 6, quem é essa daqui, essa daqui é a, esqueci, NR12, gente, é que é, eu confundo ela com a R19 essa daqui é a NR12, aquela lindíssima, que dá um buquê maravilhoso de flores então vão ser 5 plantas, a rifa custará apenas 10 reais cada número e quem quiser participar pode entrar lá no meu grupo, somente quem vai participar, tá bom? um grande abraço, pessoal, e eu vou mostrar aqui no finalzinho as fotos de cada uma são lindas, das minhas plantas, gente, a LM4 aqui é daquela grandona minha que vocês já assistiram nos vídeos e essa daqui é a Triple Wish, gente, vocês não imaginam o perfume que essa flor tem e ela dá cada buquê lindo, uma negra de pétalas simples, maravilhosa uma branca de bordas, é tripla essa branca, de bordas rosinha a ciclope, que todo mundo tá querendo, né, gente, e ainda está com botões então era isso, pessoal, tchau, tchau, um grande abraço tchau, 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 tchau